Então fala rapaziada, hoje tem campeonato brasileiro e tem Palmeiras e Corinthians O jogo vai ser às 19h pelo Brasileirão, beleza rapaziada? Vou estar falando pra vocês a escalação do Abel Ferreira E o Palmeiras vem assim, o Jairus vem pro gol, o Luan como back central e o Renan como quase zagueiro O Marcos Rocha vem pra lateral direito e o Victor Luiz é o lateral esquerdo O Felipe Mello é o primeiro volante e aqui no meio de campo tem Gabriel Menino com meio armador junto com Gustavo Scarpa Vamos fazer a ligação aqui na direita com o Rony e Wesley aqui na esquerda Luiz Adriano é o time aí do Palmeiras, beleza rapaziada? Vou estar falando pra vocês agora a escalação do Silvinho E o Coringão vem assim, o Cássio vem pro gol, o João Victor é o back central e o Gil é o quarto zagueiro O Fagner é o lateral direito e o Fábio Santos é o lateral esquerdo O Cantinho vem aqui como primeiro volante e aqui tem o Rony como meio armador Junto com o Gabriel fortalecendo o meio de campo Os atacantes aqui é Gustavo Musquito e Matheus Vintal junto com o Luan Luan vai fazer aí como meio atacante, né? Como se fosse um centroavante aí Esse é o time do Corinthians para o jogo hoje às 19h, beleza rapaziada? Lembrando bem que o próximo jogo do Palmeiras vai ser contra o Juventude Quarta-feira às 21h30, beleza? E o jogo do Corinthians vai ser contra o Bragantino às 20h30min da quarta-feira também, beleza rapaziada? Então esse aí é só os próximos jogos do Palmeiras e do Corinthians Lembrando que o Palmeiras saiu da Copa do Brasil e o Corinthians também saiu Dois times incompetentes, na verdade Que não parece que está interessado em ganhar mais nada Eu não sei se é a mesma coisa dos jogadores Porque é o que aparenta ser com os treinadores Pelo menos com o Abel Ferreira que foi eliminado pela quarta vez E o Silvinho aí com o Corinthians que não consegue ganhar de ninguém Sempre com uma escalação horrível Não consegue dar um entrosamento Fazendo sempre umas modificações Onde o time não pega entrosamento Muito menos o do Palmeiras Então dois times aí que estão tentando se erguer no campeonato E o brasileiro já começou Parece que eles ainda não acordaram O time do Corinthians São jogadores aí Que essa linha de quatro que o Silvinho aí colocando Não está dando muito certo Porque o time ainda não conseguiu ter aquele entrosamento Que a torcida está esperando Vamos ver até que hora ele continua no Corinthians Se o Corinthians tomar de três talvez Quem sabe ele seja demitido hoje Eu não sei dizer Mas o time do Corinthians É isso que vocês estão vendo aí Que vai encarar o Palmeiras hoje Vamos ver Vamos esperar para ver O jogo vai ser na casa do Palmeiras Pior para o Corinthians Porque o Palmeiras vai estar em casa Por mais que não tenha torcida Dá para Mesmo assim dizer que É de igual para igual Mas querendo ou não Palmeiras está em casa Beleza rapaziada Bom, vou ficando por aqui Bom jogo para todos Até a próxima aí Bom, vou ficando por aqui Bom, vou ficando por aqui Bom, vou ficando por aqui Bom, vou ficando por aqui